eu vou dizer uma coisa pra vocês o meu disco saiu em 2018 ele teve muita repercussão saiu em jornal pra caramba aquela repercussão de mídia e tal foi super legal então vários espaços bacanas se abriram pra mim naquele momento mas o espaço, por exemplo qual Sesc foi me levar pra tocar? o Sesc Curitiba sabe? não é o Sesc cara, eu moro aqui no Jardim Botânico o Sesc Copacabana se bobear eu consigo ir a pé eu toquei no Sesc Copacabana não, mas o Sesc Curitiba eles pagam pra ver de avião lá tocar então eu fico pensando, cara tem alguma coisa que tá nada contra o Sesc porque muitas vezes, por exemplo um Sesc que teve interesse de fazer meu show foi o Engenho de Dentro só que eu na própria conversa você sente que eles tem muito medo, porque eles pensam poxa, eu vou levar você pro Engenho de Dentro quem é o público que talvez seja um público da Zona Sul quem é que vai despencar aqui em Engenho de Dentro pra ver o show? e as pessoas, é isso, cara as pessoas aqui no Rio se o show é em Madureira quem mora no Botafogo não vai sair pra ver isso aí também a gente tem que a gente bota a culpa nos gestores culturais a gente bota a culpa nos espaços mas a gente tem que botar a culpa no público também a gente tem que botar porque é isso se o pessoal estivesse disposto a fazer as coisas acontecerem também é complicado, né?